Música Saíx, não monges, mas te te vinha na Lezeu, dá-me liste, me tem nem dela Saíx, não monges, até finge minna Lezeu, dá-me liste, me tem nem dela Música 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 E aí A lhe me se têjh bachapal leu M'kwane sindi karbashin na Sa kellej ta lhe kishmila leu Kono a lhe mamesh mamesh M'bamimbo ta shi Tu bai labirti lhe shi Kela gai Kilo nga sar shi M'bamimbo ta shi Tu bai ni a lhe mushi Kela gai Kela gai lho nhe shi Tu bai tu bai legal Tu bai tu bai tu bai Tu bai tu bai look Tu bai 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 A lche ale mal dagger tank gotta Enda la ye shaay znajtum Jorooy ma ilketthum Mi raseo a bota ya semtum Há l-gâmbi t-i xe t-afu, t-r-s-i xe t-afu La giza s-a m-e t-zefu, k-r-peb-par-qia f-berra-fun Há t-láy m-a l-f-géftu, l-dáruf s-a-wajn-májtu Mil-hú l-i xa t-al-géftu, j-lágui l-i xe m-samtu N-nás-i k-a x-náy-láyú, a-ri-táx-i l-n-májú Teiçhá jointemge m-a-ri-tú, t-ri-yá x-sín táisho N-bmá m-mú phátaxí, súh b-yélá b-c traditionsh, L-há 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 L-he-táx-i N-bá m-mú phátaxí, súh b-a llá L-há Lhá L-há 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 Lá L-há L-há L 됩니다 ch ошибh Amém, amém, amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL